São João de Amargosa, o São João dos Encontros, de 19 a 24 de junho, com Marília Mendonça, Geraldo Azevedo, Xande Avião, Tagino Godin, Forró do Tico, Seu Machixe, Estaca Zero, Torjival Dantas, Xambinho e muito mais. São seis dias de muita festa. Amargosa te espera de braços abertos. São João de Amargosa, o São João dos Encontros, Realização, Prefeitura Municipal de Amargosa.